Governo. Governo orienta não a emenda. E eu queria aqui me somar à fala do deputado Marcel, porque realmente ontem foi um dia histórico para o Brasil com a aprovação do marco legal do saneamento básico. Nós temos 35 milhões de brasileiros sem água tratada, 48% da população sem rede de esgoto, 57 milhões de residências sem esgoto. E aí você ouve aqui alguns deputados, alguns parlamentares com aquele discurso populista dizendo que água é direito, que estão querendo privatizar a água, que dará água para empresários, tudo por conta da palavra privatizar, que eles fogem igual o diabo da cruz. Mas é isso. A esquerda, em nome da sua ideologia, quer ver o povo na lama e o Brasil no esgoto. Obrigado.